Olá, meus irmãos! Vou trazer a reflexão aqui pra vocês nesta manhã de domingo. Aleluia! A Bíblia diz que há esperança pra uma árvore que foi cortada. Se você observar, aqui tem vários tocoa que a gente colocou pra marcar a passagem da gente aqui, pra marcar a estrada. E no meio desses tocoa, a gente apregou esse toco aqui e florescendo novamente. E a Bíblia diz que há esperança pra uma árvore que foi cortada. Olha a esperança nascendo aqui, ó. Simplesmente era um toco. A gente apregou pra marcar o caminho e o toco nasceu. Glória! Isso significa que o teu sonho não tá morto. Glória! É, aleluia! O teu sonho, ele pode ser ressuscitado. Há uma esperança na tua vida. Glória a Deus! Assim como essa árvore nasceu, cortada, o teu sonho, os teus projetos que foram lançados fora, ele pode ser trazido novamente, reconstruído. É verdade! E a gente pode lutar pelo teu objetivo e você pode concluir o seu objetivo. É verdade! Amém? Acredita que porque pra Deus tudo é possível. Inclusive, o teu sonho pode se tornar realidade. Ainda há esperança pra uma árvore que foi cortada.